E aí galera, tudo bom? Estou aqui de volta. Hoje para falar um assunto aí que como algum tempo atrás eu defendi o cara, eu vou permanecer defendendo esse cara até que prova o contrário. Doa quem doer ou quem quiser achar que sou 171, seja o que for, isso aí para mim não importa não. O que manda é o seguinte, eu anotei aqui, o pessoal fica chamando o Luiz Miranda de pilantra, né? Tá bom, gente. Outro dia aconteceu aqui na minha empresa uma coisa, um funcionário falou assim, olha, esse lustre aí está muito sujo, tem que limpar, hein? Ah, tá bom, a moça pegou a escada, subiu, pegou o lustre e começou, para não ter que ficar descendo e subindo, ela foi subindo na escada, limpava uma parte e ia rodando o lustre para limpar todo o lustre ao redor. O que aconteceu? E ela ia se segurando, o lustre despencou, porque é que levou uma rosca. Caiu o pessoal, mas deu o pau no rapaz. Pô, seu assassino, pô, falou para a mulher subir na escada, aí a mulher caiu quase que morreu. Gente, o cara falou para limpar o lustre, não falou para se pendurar no lustre, botar as pernas, fazer pilates no lustre, pô. E agora ele é culpado? Ó, tem que limpar vidraça, a mulher caiu lá de cima do 18º andar, assassino. Cara, a mulher limpa de outro jeito, pega a vassoura, não precisa botar o corpo lá de fora. E o que aconteceu com o Luiz Miranda? Foi a mesma coisa. O Luiz Miranda ofereceu leilão de carro, acompanhou nisso da vida dele. Foi o único brasileiro que foi para os Estados Unidos e quis contar os segredos da América mesmo, quis contar as coisas que aqui nos Estados Unidos são possíveis de ser feitas, que aqui no Brasil não se faz. Isso é uma realidade. Contou, dando esperança às pessoas, que quem quisesse fazer, tivesse coragem, fizesse. Sempre falou, vem para os Estados Unidos, não vem legalizado, não vem assim a toa, porque aí nos Estados Unidos não aceita. Sempre deixou bem claro isso também. O que aconteceu da turma? O pessoal que foi atrás do Luiz Miranda é porque é um pessoal preguiçoso, quer de mão beijada, quer o prato feito, não quer ter trabalho nenhum, quer aplicar sem ganhar 10 mil, ficar rico da noite para o dia. O Luiz Miranda estava trabalhando lá quando ele estava ganhando dinheiro. E o pessoal aqui não tinha feito porcaria nenhuma. E aí o que acontece? Não fez nada, não consultou o cara primeiro para ver quem ele já tinha feito, tinha se dado bem. Não, é igual o que estava acontecendo aqui em Santa Catarina. Tinha uma aplicação que você ganhava 25% ao mês. Gente, isso não existe. Não deu outra, está quebrando. Deu vontade de aplicar? Deu, pô. Eu boto 100 mil hoje, mês que vem estou com 125 mil reais. Quem não quer essa moleza? Recebi outro dia um e-mail, televisão no Brasil, eu estou morando nos Estados Unidos, mas no Brasil, televisão de 55 polegadas, 1.200 reais. Falei, caraca, vou comprar umas 5, 6, botar no banheiro, todo lugar da minha empresa. Aí eu fui ver no Reclame Aqui. Comprei e não recebi, comprei e não recebi. Procurei o site da empresa, tinha site. Liguei para lá. E aí, como é que vocês estão vendendo essa televisão tão barata assim? Ah, isso aqui são produtos que foram devolvidos, que a pessoa não pagou, nós recolhemos, então a gente vende mais barato. Eu falei, por que está tendo tanta reclamação no Reclame Aqui que vocês não estão devolvendo? Ah, não, isso aí a gente não sabe. Ah, vocês não sabem? Eu que não vou ajudar a saber o povo brasileiro. Já estava lá, não entrei nessa, mas tem um monte de gente que entra, que o pessoal quer benefício, quer se dar bem. É por isso que entraram um monte de gente na onda Luiz Miranda. E o Luiz Miranda não esperava é que tinha tanto trouxa nesse Brasil. Gente, tem muito trouxa nesse Brasil e no mundo inteiro. O circo do terror, aquele circo que aprecia as pessoas com alguma deformidade, teve pessoas que perguntaram para o dono do circo, você acha que alguém vai vir aqui para ver a mesma coisa, a mulher barbuda, o homem corcunda? Cara, ninguém. Sabe o que ele respondeu? A cada minuto nasce um idiota que quer vir aqui. O circo durou 80 anos, só para você ver como é que tem idiota para tudo. Aí o que acontece? O cara nosso não sabia que tinha tanto idiota, malandro. O que aconteceu? Veio tanta gente mandando dinheiro para o Luiz Miranda que ele não deu conta. Não deu conta, gente. Foi muita raça. Todo mundo querendo ficar rico. Abaí o cachorro idiota. Pega o pau ali que eu vou, o pau do Luiz Miranda ali, aquele taco ali com arame que eu já vou dar nesse cachorro. Então, enquanto existir trouxa, vai ter gente sendo chamada de pilantra mesmo, né? Porque tem gente que só quer ganhar, não perseguiza nada, quer só se dar bem. O cara não forçou ninguém. Ninguém. Ele também não estava tratando com o menor. É igual quando o cara pega uma menor aí, um homem pega uma menor, uma mulher pega um menor e sai. Foi estrupo, pô. A pessoa era de menor, não tinha nem noção de nada, coisa e tal. Agora, tudo adulto, barbudo. E vocês defensores aí desses trouxas aí que entraram? Por que vocês não vão defender os 200 milhões de brasileiros que estão sendo roubados todo dia pelos deputados, senadores e os ladrões que estão sendo soltos pelos Gilmar Mendes lá no Superior Tribunal? Por que vocês não vão defender esses lá? Ah, mas defender os 250 do Luiz Miranda vocês são bons, né? Vão lá, vão defender os 200 milhões de brasileiros salvadores da pátria. Malhar o pau é bom, vai malhar o pau em quem são os poderosos pra vocês verem o que vai acontecer com vocês. Então, olha, pra mim, eu só posso dizer uma coisa. Entre esse caso do Luiz Miranda como lição, o cara não é culpado não, teve trouxa que pagou. E outra coisa, foi bem claro na reportagem do Fantástico, só com curso, curso também é opcional, você compra o curso se você quiser, 23 milhões de reais ele conseguiu. O que vocês acham que é 23 milhões de reais? Quantas telecenas são? quanto de dinheiro é isso? É muito dinheiro. São 5 milhões de dólares. 5 vezes 4, 20, 5 milhões de dólares. E aí você, é isso? 5 milhões de dólares, isso mesmo. E aí? É isso, produção? É? Tá bom. O pessoal aqui tá me informando que é. Então, 5 milhões de dólares é dinheiro pra caraca. Então, vamos parar com esse negócio de falar de Luiz Miranda, vamos defender aí o Brasil que tá cheio de gente sendo roubada noite a noite, tirando a nossa saúde e segurança e ninguém fica falando de Gilmar Mendes. Não, tem medo, né? Do Luiz Miranda você não tem. Vai lá pro Senado, ele tá lá em Brasília, vocês falavam assim pra ele, com ele botar o pé no Brasília ele vai ser preso. É o deputado federal, vai lá falar com ele lá, então. Essa é a mensagem que eu tenho que dar. Luiz Pilantra, que você chama, pra mim não é nada disso não. Vamos pensar direitinho. Vamos ver quem é o pivô dessa história aí. Valeu? Um abraço aí e já vou publicar um outro vídeo que é outro assunto que não tem nada a ver com isso aí. É que eu, como eu havia falado bem dele e tem pessoas que malham o pau em mim, dizendo que sou da mesma culpa, eu não sou, nem conheço esse cara, eu vim aqui só dar minha opinião de novo e afirmando os trouxas é que se ferraram.